O selo de produtos orgânicos traz ao consumidor a garantia de qualidade e que o cultivo é feito sem o uso de agrotóxicos ou adubos químicos. Para conseguir o selo, o agricultor deve também ter cuidado com o destino dos resíduos da propriedade. Vamos acompanhar agora a terceira matéria sobre a cooperativa de citricultores no interior do Rio Grande do Sul e descobrir como eles conseguiram atender os requisitos. As 63 famílias de agricultores da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, se organizaram em uma cooperativa de produtores orgânicos de frutas cítricas. Todo o processo de produção da cooperativa e da destinação dos resíduos cumpre o que prevê a Lei de 2013, criada para normatizar os sistemas orgânicos de produção. A lei prevê, por exemplo, a proteção, a conservação e o uso racional dos recursos naturais, além do manejo correto dos resíduos. Para melhor destinação e tratamento dos resíduos industriais, a cooperativa transformou em solução o que seria um problema. Uma usina de compostagem faz dos resíduos que sobram da produção um adubo orgânico para os próprios citricultores e também para a venda. No primeiro momento, os agricultores necessitavam de fazer a substituição da adubação química por uma orgânica. Então veio o primeiro momento que foi desenvolver um produto. Além do material da cooperativa, a usina recebe resíduos de mais 230 empresas da região. São restos de produção de ovos, de bebidas, frigoríficos. Matéria-prima que dá origem a materiais sustentáveis e fontes de energia renovável. Um processo que leva de três a quatro meses. Hoje a gente pega esses vários materiais, faz a mixagem deles e com a mixagem eles passam por decomposição. Então a gente consegue aqui na usina hoje eliminar o problema de resíduos das indústrias, fazendo a solução para a produção orgânica nas propriedades dos associados e não associados também. O gás natural produzido pela usina, batizado de GN Verde, tem 96% de metano e pode ser usado para gerar energias elétrica e térmica, além do abastecimento de veículos. As frotas da Ecocitrus e da Naturovos, empresa parceira da cooperativa, são abastecidas com um combustível sustentável. A distribuição e a comercialização do GN Verde no Estado aguardam a regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O material orgânico que chega aqui dá origem ao biometano e a outras fontes alternativas de energia renovável. Hoje, além do biofertilizante, são produzidos a energia elétrica e o gás natural veicular. Mas a usina pode ainda produzir gás de extintores de incêndio, gás de refrigerante, energia sustentável, térmica e nitrogênio verde, além de outros produtos. A capacidade de reciclagem é de 192 mil toneladas de resíduos industriais por ano. Potencializar a geração de energia elétrica e a instalação de um posto de abastecimento na rodovia. Então, essa é a nossa busca agora de apoio de recursos para fazer isso. A usina, criada para garantir o suprimento de adubo orgânico para os primeiros associados da cooperativa, hoje beneficia várias empresas da região ao resolver o problema de destinação e tratamento dos seus resíduos, gera renda e ajuda a construir um futuro mais sustentável. A agricultura familiar é fundamental. Ela gera empregos, ela fixa, ela cria condições para que as pessoas, as famílias e comunidades inteiras possam permanecer no campo, preservando seus vínculos e valores coletivos, comunitários, familiares. Isso também diz respeito à questão ambiental, possibilitando a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos naturais. E amanhã você acompanha a última matéria do especial. A reportagem mostra como a tradição de produzir de forma sustentável vem atraindo turistas para a região. E amanhã você vai ter uma matéria do especial. E amanhã você vai ter uma matéria do especial.